Oi, eu sou o Michael Barney e hoje eu vou estar mostrando o projeto que teve início em 2015 aqui no IFPE, que é o projeto para o desenvolvimento de um óculos sensorial para deficientes visuais, batizado de Sinesthesia Vision, devido a ser uma sensação sinestésica da distância e da visão. A equipe é composta por três alunos de eletrônica, eu, Michael Barney, Jonathan Kuhner e Saulo Alexandre, e foi orientado pelos professores Gilmar Gonçalves de Brito, Aydarujo Ferreira, Ionar Hamer e Moussa Nogueira. Esse projeto, que teve início em 2015 e agora se encontra no seu segundo protótipo, tem como objetivo a visualização de distâncias e de objetos através do som 3D. Isso se deve a um sensor ultrassônico que envia ondas sonoras e é possível calcular a distância do sensor para um objeto através do tempo que demora para essa onda sonora bater nele e voltar. Nós mandamos essa informação para uma central, para um controlador, que envia elas para um celular. O celular faz esse processamento e converte aquelas distâncias dos sensores para uma informação 3D. Assim, com cinco sensores, o deficiente visual pode perceber a variação de distâncias e de obstáculos através de um som gerado que, através de frequências e de volume, consegue detectá-lo de maneira tridimensional. Meu nome é Carlos, eu trabalho aqui no IFPE, sou revisor do texto braile, sou cego desde a minha adolescência e esse projeto me deixou bastante entusiasmado, porque uma das coisas que nós temos muita dificuldade no nosso dia a dia, com a nossa locomoção, é a questão dos obstáculos aéreos. Porque a bengala, ela identifica, até certo ponto, com boa eficiência, os obstáculos ao nível do chão. No entanto, os obstáculos aéreos, muitas vezes, passam desapercebidos. E isso pode causar alguns incidentes ou mesmo acidentes. Estou tendo uma grande satisfação em colaborar com a evolução do projeto, que eu acredito que futuramente pode beneficiar várias pessoas cegas.